I-I-I-I Gloria 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 Ua nga mi, wa ba mi Na wiki tangaza E ka munimundu I-I-I-II I-I-I-I-I I-I-I-I-I-I Kenera kufu timundu Wooko Rion du kuri ward Дur Hран du kuri Zamum кuri M burst O said to u Glória, glória, glória Osana, glória Glória, glória Glória, glória 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 Urimar na niu show Kukurangi tangi, rukangi tangi Aguha imundu Ikinayakugu imundu Uwandu huri Uwandu huri E muitos os animais Uwo 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 Uwa Oxana Oxana Glória Oxana Oxana Glória Udari Udari Tu mui mundu 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 Oh sana, oh sana, oh Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana, oh Lega ma na waramete Cheも mundo n angleshi I apa Lega ma na wiki de genta nte, anduli �� g respectful Oh sana. White mondi mundu Mundi n angleshi Ah, gusam! Ah, gusam! Ah, gusam!